Olá, navegantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos apresentar o curso de projeto de embarcações de esporte e recreio do Madeira Mar Estadeira Escola. Um curso que é ideal para quem quer se lançar na carreira de projetista de barcos de esporte e recreio, mas também é fundamental para quem quer escolher um projeto para construir e para quem quer comprar uma embarcação. O curso de projetos, ele apresenta de uma forma compreensível para leigos, de forma bastante acessível, conceitos técnicos que são usados pelos projetistas para desenvolver suas embarcações. Então a gente trata de conceitos como estabilidade hidrostática, estabilidade dinâmica, desenvolve um estudo aprofundado de plano vélico, relação de plano vélico com o casco, quilha, leme, entende como são projetados as acomodações internas de uma embarcação, estuda os tipos de casco, casco de planeio, casco de deslocamento, entende velocidade de embarcação, potência de motor, diversos aspectos relacionados com a segurança da navegação, entende as formas de cada casco, como que ela se relaciona com a qualidade de navegação e a experiência de navegação. E tudo isso é feito de uma maneira que você consegue entender, mesmo que não tenha nenhuma formação anterior na área naval ou na área de projeto. Agora, por que é tão importante você aprender como barcos são projetados? Se você vai escolher um projeto para construir, vai fazer um investimento de recurso e de tempo, você tem que fazer esse investimento de forma sábia. E nada melhor para você escolher corretamente qual que é o seu barco, é do que você pensar como um projetista. Ou seja, você é o cliente que vai escolher uma embarcação, mas é também agindo como projetista, você vai conseguir perceber dos seus desejos, das suas vontades, do seu gosto, que são coisas subjetivas, você vai extrair deles características técnicas, requisitos para o projeto de uma embarcação. Ou seja, eu vou pegar impressões, vontades, gosto, que são coisas difíceis de mensurar e vou converter em qualidades técnicas mensuradas. Comprimento, deslocamento, características de estabilidade estática, estabilidade dinâmica, acomodações internas. Então, quando você entende como barcos são projetados, você consegue escolher qual que é o barco ideal para você, para aquilo que você quer fazer, para o local onde você vai navegar, para os seus objetivos e para as suas necessidades reais. Então, pensando como projetista, você faz escolhas mais sábeis, escolhas mais acertadas. E com isso, você tem um retorno muito melhor, muito maior do investimento que você vai fazer no seu barco, seja construindo um barco, seja comprando uma embarcação. O curso começa com uma apresentação sobre a hidrostática. Então, você vai entender como que uma embarcação flutua e os principais conceitos relacionados com a flutuação, como o centro de carena, deslocamento e os coeficientes de forma. Vamos estudar estabilidade estática e estabilidade dinâmica. Vamos estudar o desenho do casco e suas características, e a relação entre a forma do casco, estabilidade, e demais características de navegação. Vamos falar de velocidade, potência e tipos de casco. Casco de deslocamento, casco de planeio. Vamos estudar os planos vélicos, os tipos de plano vélico que existem, as suas relações entre plano vélico, casco, leme e quiligolina. Você vai entender como são desenvolvidos os projetos de acomodações internas de embarcações. E vai saber como elaborar e analisar um plano de acomodações. Vai entender a metodologia de projetos, qual que é a sequência de desenvolvimento. E por fim, uma introdução ao modelamento de cascos em um software apropriado, para você treinar os conceitos que você aprendeu e poder, se quiser, desenvolver o seu próprio projeto. Você assiste esse curso online e assiste em qualquer dispositivo conectado à internet. Então, não perca essa oportunidade. Entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo e faça sua matrícula. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para saber de todas as novidades. O Madeira Mar busca trazer o mundo náutico ao alcance de todos. E precisamos da sua ajuda para fazer esse projeto ir mais longe.